Bom, o senhor recebeu um e-mail dando conta aí de um possível ataque do PCC às instituições policiais nos dias de amanhã. Como o senhor está tratando esse caso? Embora nós não tenhamos que nenhuma facção do PCC, nós não podemos subestimar essas mensagens, essas recomendações e estamos passando para todos os colegas da região e tomando as devidas cautelas no sentido de preparar os policiais civis, eu acredito que os militares também, para eventualmente se defrontar com algum tipo de ação deles contra as instituições policiais. Bom, esse e-mail ele partiu do Paraná ou veio de fora para o estado do Paraná? Na verdade veio de São Paulo, São Paulo que está divulgando essa possibilidade, até porque o Serviço de Inteligência das Políticas de São Paulo de alguma forma acabou detectando que seria possível que eles fizessem algum tipo de manifestação com violência nessa data. Bom, recentemente tivemos aí uma rebelião na Casa de Custódia e dias antes houve um atentado a tiros contra a casa de um agente penitenciário. Até hoje não há informações de que se trata do PCC ou tem alguma relação? Não, nós não temos essa confirmação, pode de repente ter algum tipo de participação no PCC, mas essa informação confirmada nós não temos.